Uma forma de protesto que custa no nosso bolso, a fichação é crime. Uma campanha em Curitiba mostra como os rabiscos atrapalham principalmente os pequenos negócios. Em tinta preta ou colorida, os símbolos ocupam diversos espaços pela cidade. Alguns são difíceis de entender, outros estão em locais improváveis. A verdade é que é difícil passear no centro de Curitiba sem se deparar com um muro riscado. A pergunta que fica é arte ou vandalismo? Para quem ainda tem dúvidas, fichação é crime. No Brasil, a proibição tem como base a lei de crimes ambientais, que prevê penas de detenção de três meses a um ano e multas. O problema pode parecer estar longe de ser resolvido. Por outro lado, iniciativas com este objetivo não faltam. Uma nova campanha deve abordar o tema em Curitiba através de intervenções artísticas. Fomos sensibilizados pela história de um comerciante que, em meio à pandemia, viu todo o seu comércio ser pichado e o pouco recurso que ele tinha teve que ser reinvestido para trazer harmonia para o seu negócio. E aí a sacada criativa veio nessa linha, para que nós nos questionemos. A pichação tira quantos leitos de UTI? A pichação tira quanto do orçamento público que poderia ser revertido em tantas ações públicas que seriam benéficas para todos nós, cidadãos? A iniciativa conta com a participação de ex-pichadores. A ideia é criar um movimento de conscientização sobre os prejuízos de um ciclo negativo, que começa com um rabisco na parede. A gente quis trazer isso para tentar sensibilizar efetivamente quem está pichando, entendeu? Porque, assim, ele está destruindo algo muito maior do que só o local ali, que ele está destruindo um sonho, está destruindo uma vida de uma família, enfim.